Oiê, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, começando mais um vídeo aqui no canal. Vou falar aqui no começo do vídeo sobre o Tom. Ontem no final da noite, no comecinho da noite ele partiu, né? Ele ficou assim, foram dois dias que foram mais sofrimentos. Os outros dias, assim, antes é muito rápido e o da minha tia também foi assim, sabe? Quando você percebe, é rápido, né? Principalmente quando eu acho que ele tava com um nível mais grave da doença. Então, e eu nem achei que fosse assim, eu achei que ia se arrastar um pouco mais, sabe? Mas eu tava ontem, assim, na tarde eu sentei ali com ele, sentei naquela rede laranja que eu tenho ali. Eu tava ali com ele, eu tinha acabado de dar comida, né? E eu tava pedindo pra São Francisco, que eu sou... eu apelo pra ele, né? Quando tem algum problema, alguma coisa com os bichos, eu tô sempre apelando pra São Francisco. Pra levar ele, porque eu sabia que não tinha volta, a tendência era ir piorando o quadro dele e tal. E aí, assim, de repente eu vi que ele foi, né? Então, assim, foi... me deu até um certo alívio, apesar de eu não querer que isso tivesse acontecido. Mas já que ele estava naquele estado, é melhor, né? Porque para de sofrer e tudo mais. E a mãe dele também tava muito nervosa. A Olivia tava muito nervosa, ela ficava cercando, rodando, né? Ele foi aquele que ficou preso no telhado da vizinha, lembra que eu já contei pra vocês? Que ele foi... entrou, entrou no forro, acho que a gente ia ter que chamar o bombeiro. A mãe dele era muito ligada com ele. Quando eu vi a primeira vez, né? Porque eu tava escutando barulho, não sabia de onde vinha. Eu descobri por causa dela, porque ela tava tentando destelhar o telhado da vizinha pra salvar ele, né? Então, ela era uma excelente mãe. E ontem ela tava nervosa, sabe? Por não poder fazer nada, né? Ela vinha, ficava um pouco, aí ela saía, daí ela ficava de longe olhando, assim. Você vê que tava aflita, então, assim, me cortou o coração duplamente, né? Hoje ela tá bem quietinha e tal. Não é mal, né? Ela sabe que é filho dela. Você acredita que ele mamou até pouco tempo atrás? Ele tinha mais de um ano e tava mamando nela. Mas vai acontecer, não tem o que fazer. Agora, vou esperar essa semana. Eu acho que vou testar todos os meus gastos. Fiquei pensando bem, testo, não testo, testo, não testo. Mas eu sou uma pessoa que eu preciso saber das coisas. Eu não consigo viver assim. Ai, será que tem? Será que não tem? Eu prefiro, eu gosto de saber, né? Por pior que seja a notícia, eu prefiro saber. Pra poder até ter uma atitude, sabe? Tomar uma atitude em relação a isso, apesar de eu não ter muita coisa o que fazer. Mas, sei lá, eu sei que tem, então eu prefiro saber o que que tem, o que que é. Não sei. A mãe, com certeza, né? A mãe, com certeza, tem. Mas eu quero saber se os outros pegaram, o que que foi. E eu quero entender mais um pouco sobre isso, né? O que mais eu posso fazer. Os outros estão bem, né? Como eu falei ontem, muitos podem viver a vida inteira e nem manifestar a doença. Não vai dar positivo se der um exame, mas os sintomas não aparecem. Mas os outros podem, bom, não sei. Seja o que Deus quiser, né? Isso já aconteceu. Então, ele foi, ele descansou. Eu não sei lidar muito com isso, meu filho também não. Aí já ficam os dois desesperados, sabe? Então, já, é, eu tenho que fazer. Sempre eu que vim fazer, mas, sei lá, vamos mudar de assunto. Ah, obrigada por todo mundo que deixou um recado ali todos agora, né? Ontem eu não consegui ler, porque não tá, assim, nem muito legal. Aí agora, eu, antes de começar aqui o vídeo, eu fui ler, né? Os vídeos e muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Todo mundo que deixou uma palavra ali de apoio, de suporte, de oração, né? Muito obrigada mesmo, sabe? Porque eu acho que isso tudo junto, talvez tenha feito ele não se arrastar, assim, muito. Porque eu já tive bicho que foi se arrastando, mas, assim, demais, 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 demais. E, então, eu acho que fez uma coisa, para que o melhor para ele, já que ele estava nessa situação, acontecesse. Muito obrigada para todo mundo, viu? E hoje, até aqui, ontem eu não consegui fazer nada. Eu não consegui ficar fazendo nada. Daí, eu não consegui nem comer nada o dia inteiro. Eu fico meio enjoada, assim, com essas coisas. Então, aí, hoje eu já estou mais conformada, né? Que a gente tem que tocar a vida, não tem o que fazer, né? E já fiz, já minhas coisas e tal. Eu até, eu estou fazendo um cocar bem grande de arte e texto, né? Aquela fiber embalagem, bem grandão. Eu já estou há uns cinco dias trabalhando nele. Ele dá muito trabalho, porque ele é grande e agora eu estou colocando aquela parte de palha em volta. Então, assim, é bem trabalhoso e eu estou colocando cristais nele também. Ele vai ficar muito rico, assim, bem elaborado, sabe? Com bastante materiais, com bastante cristais, palha, algodão, sabe? Utilizei vários materiais, vai ficar bem legal. E já está quase pronta. Eu estou... é que está secando, né? Se não, eu mostrava para vocês, porque eu não posso levantar. Mas eu acho que no próximo vídeo já está tudo sequinho. E aí, eu mostro para vocês. E... É, vamos tocando, né? O barco aí, fazendo as coisas. Estou aqui no ateliê, né? Já que ontem eu não consegui fazer nada, mas eu trabalho todo dia. Todo dia eu estou fazendo, sempre estou, assim, fazendo alguma peça, organizando os meus... Na minha semana, né? Até teve uma pessoa que me perguntou nos comentários, eu acho que foi nos comentários, se dá para viver de artesanato, né? É... Acho que depende do artesanato. E depende da tua sorte. Acho que depende de muitos fatores. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter muito investimento no começo. Muito tempo é investindo. Eu acho que não é uma coisa... A não ser que você tenha muita sorte, né? Você vai começar a produzir e já vai vender muito. Assim, claro que você vende, assim, pontualmente, né? Que nem... Eu acho que você tem que ter várias frentes de venda, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que, assim, que vendem para mim, né? Que nem a moça das plantas, ela vende o suporte de macramê. Porque como eu faço uma diversidade muito grande de produtos, eu consigo, assim, vender em vários lugares, sabe? Eu tenho uma lojinha na internet. Então, assim, tem vários marketplaces que você consegue colocar de forma gratuita as tuas peças. Se você vender, você paga uma comissão, cada um cobra uma comissão. Se você não vender, você não tem nenhum custo. Ou você pode abrir um site, né? Mas, site, eu já tive essa experiência, você tem que ter, eu acho que, muito seguidor no Instagram para te valer a pena o custo de um site. Ou então, em fazer investimento em marketing digital e não sei o quê, que é um investimento bem alto. Eu estou me enfronhando bastante nisso, sabe? Já conversei com várias pessoas, então é um investimento bem alto. Para o artesanato, eu acho que não vale a pena. Pelo valor que você tem que vender muito para cobrir aquele investimento, sabe? E você tem que contratar uma pessoa, é um investimento muito alto. Eu acho que não vai, para mim, no meu caso, agora não vale a pena, né? Futuramente, não sei. Mas, você pode colocar no Elo 7, Mercado Livre, tem várias tendas americanas, né? Tem o Shopee. Eu tenho no Mercado Livre e no Elo 7. Fora isso, no meu Instagram, eu transformei o meu WhatsApp no WhatsApp Business. Que você tem a possibilidade de colocar um catálogo com fotos e tudo. Então, você coloca o link do teu WhatsApp Business, no teu link, na tua Bia do Instagram. A pessoa clica lá, ela consegue ver o catálogo e ela já entra em contato com você, né? Só que o Instagram, o WhatsApp, ele não tem uma forma de pagamento. Uma plataforma de pagamento anexada ainda, mas parece que vai ter. Como o Elo 7, por exemplo. A pessoa não precisa nem entrar em contato com você, porque não é todo mundo que gosta de entrar em contato com você. Tem isso, por isso que é legal você ter várias frontes, né? De formas de vender. No Elo 7, a pessoa já entra, já paga, já escolhe o envio e tal. Agora, tem outras pessoas, principalmente, eu acho que no artesanato, nas peças que eu faço, elas gostam de entrar em contato. Porque eu faço um suporte de planta na cor cru. A pessoa entra em contato e fala assim, Ah, eu quero no cinza, você faz? Eu acho que, para mim, vai mais pelo WhatsApp. Mas, assim, por exemplo, elas vão para o WhatsApp porque elas me vendem um Instagram. Agora, se você tem um Instagram, se você não tem muitos seguidores, você está começando, aí você não consegue divulgar muitos, né? Eu tenho 11 mil e poucos pessoas. Eu tenho uma quantidade legal de pessoas. Então, o WhatsApp, nesse sentido, é bom. Agora, eu pego outras pessoas, por exemplo, no Mercado Livre. É uma pessoa que coloca lá, eu quero um suporte de planta. O meu produto vai aparecer, eu vou vender para uma pessoa que ela não me conhece. Ela não conhece o meu Instagram, entendeu? Então, ela vai comprar pelas fotos do produto. Você tem que tirar fotos boas, você tem que ter um celular legal. Se você tiver uma câmera, melhor ainda, né? Mas, pelo celular, gente, você faz tudo. Se a foto, às vezes, não sai legal, a luz não sai legal, você consegue editar, mexer com luz, né? Você consegue editar fotos, sabe? No celular, você faz tudo. Eu faço tudo pelo celular, não tenho câmera. E, então, é assim, aí eu estava falando, eu vendo para a moça das plantas, aí você pode colocar um pouco em decoração, eu estou falando de macramê, né? Mas, sei lá, se você fizer crochê, outras coisas, você tem que pensar em vários lugares para você conseguir estar vendendo as suas peças. É trabalhoso. Você passa o dia inteiro nisso, sabe? Porque são... Você tem que falar com uma pessoa daqui, outra pessoa dali, você tem que ficar bolando, você tem que fazer os produtos, você tem que divulgar, você tem que trabalhar com o Instagram. E o Instagram dá muito trabalho, né? O Instagram, você tem que entender do Instagram, você tem... O Instagram, assim, é... Até estou contratando uma pessoa para me ajudar, porque eu tentei, fui teimosa, taurina, tem... Tentei por muito tempo fazer sozinha, eu já fiz curso, sabe? Eu entendo alguma coisa, só que, só que, assim, eu tenho muita coisa para fazer. Muitas coisas dependem somente de mim. E eu me embanano nesse monte de coisa, sabe? Eu preciso de alguém... Eu quero alguém para falar assim para mim, ó, hoje você vai fazer isso, tá? Então, eu sei o que eu vou fazer hoje, porque se eu tenho... Se eu começo a ver muita coisa para fazer, eu me perco nesse monte de coisa, sabe? Daí começo a fazer coisa que não tinha nada a ver, sabe? Que não era a prioridade do dia. Então, eu quero que alguém me organize meu Instagram. E fale, ó, você vai fazer isso, você vai fazer Reels desse. Já me dá o tipo de Reels que tem que fazer. Que eu vou lá e faço. Mas eu não quero ficar perdendo tempo em pensando nisso, porque é muito tempo. É muito trabalhoso. Parece que não, mas o Instagram é. E a gente tem que produzir as peças para esse cocar. Eu estou há cinco dias o dia inteiro. O dia inteiro eu não vou falar, porque a parte da manhã é aquele negócio, né? E ainda ontem eu não mexi nele por causa do tom, né? Mas assim, eu estou há cinco dias trabalhando nele. Ele ainda não está pronto. São peças muito trabalhosas. E eu vou até tarde da noite. Não é que é assim, horário de... Ah, vou terminar seis horas. Não, eu vou até tarde fazendo. Então, a gente fica muito tempo fazendo. A gente tem que ter tempo para outras coisas, sabe? Então, eu agora peguei uma pessoa para me auxiliar, porque eu estou sentindo a necessidade, porque eu não estou dando conta, sabe? Disso. E não é só fazer as peças, né? Para mim fazer, eu faço assim milhares. Eu não tenho problema em fazer. Tem que ter o vender. E aí, para mim, é a parte mais dificultosa. Sabe? O vender, eu prefiro que alguém me encaminhe, me ajude a fazer isso. Porque eu não tenho muito assim... Sei lá, eu acho que não tenho muito... Técnica, não sei lá qual que é a palavra, sabe? Voltando a resposta de se dá para vender artesanato. Eu não sei te falar. Eu não vivo de artesanato ainda por enquanto, não. Vou ser bem sincera. Eu estou começando também, né? Com o macrame. Vamos voltar para o japa mala? Como vocês sabem, quem é mais antigo aqui no canal, eu, por muito tempo, trabalhei com cristais. Por muitos anos, assim, tipo... 2015... Há uns seis anos, eu trabalhei com cristais. Na época, era muito bom. Eu chegava a ganhar um dinheiro que eu podia me sobreviver. Poderia me sobreviver, não. Poderia viver, sabe? Eu vendia muito. Eu vendia muito, tchapa mala. Mas, de repente, muita gente começou a fazer. Começou, assim, as coisas mudaram, não sei o quê. Aí, sabe? Tem muita oscilação. Teve o pico, que foi lá para, assim, tipo, 2017, mais ou menos. 2016, 2017, 2018, 2019. Quando começou a pandemia, foi a hora que deu uma caída. Mas, também, tem uma coisa minha, não posso nem te falar, assim. Eu comecei a trabalhar no restaurante. Então, eu dei uma abandonada. Dei uma abandonada total, né? Larguei aqui no Instagram e tal. Então, assim... Mas eu vendia bastante cristal. Eu sei que, hoje em dia, tem muita gente e tal. Tudo está muito lotado, né? Então, dá. Dá para viver de artesanato. Dá, assim. Você tem que ter sorte. E trabalhar. E ter constância. Você tem que ter um tempo de investimento. Você vai investindo, vai investindo, vai investindo. Eu acho que vai chegar uma hora que isso vai te dar retorno. É certeza? Não sei, porque eu também estou arriscando. Eu não posso falar, sabe? Eu estou investindo em algo que eu gosto, que eu tenho... Eu gosto de decoração. Eu gosto de artesanato. É meu talento, né? Eu não... Não sei. Não me vejo fazendo outra coisa. Mas, tem que se dedicar, né? Assim... Eu sigo até uma menina que mora no Sul. Uma minha bem novinha. Não sei que cidade. Nem lembro o nome dela agora. Apareceu como indicação do YouTube. E ela faz uns vlogs e tal. E eu vi que ela faz crochê. E ela é bem novinha. Me chama atenção, porque ela é bem novinha mesmo. E ela fica o dia inteiro fazendo crochê. Os vlogs dela é ela falando e fazendo crochê. E ela faz uns caminhos de mesa. Aqueles kits para banheiro com peças e tal. É... Ela põe umas rosas grandes. Mega rosa. Uma coisa assim. E... E me chama atenção, né? Eu fui ver. E... E aí ela fica falando e tal. E ela fica o dia inteiro fazendo crochê. E fica o dia inteiro. E todo dia. Ela faz vlog todo dia. E ela faz. E ela leva para... Para o... Para o correio. Aí eu comecei a seguir ela no Instagram, sabe? Ela posta bastante no Instagram. Parece que ela vende bastante, sabe? Então... É... Eu acho que... Não sei. Não sei se é dedicação, se é só... Eu acho que é um conjunto de tudo. É um conjunto de tudo. Mas precisa de ter sorte também, viu? Não vai... É assim. Muita gente, às vezes, corromantiza. Ai, porque você... Se você se dedicar muito com não sei o que... É... Vai dar certo, não sei o que... Não sei o que... Tudo que a gente percebe... Mas se a gente tiver uma sortezinha ali de algum... Sabe? Porque, às vezes... Sei lá... Alguém... É... Divulga aquilo para você. Você explode de uma forma inesperada. Que eu acho que é aí que você consegue dar o pulo do gato. Ah, uma outra coisa. Ah... Você mandar para outras pessoas, sabe? Assim, tipo... Youtubers famosos... Influencers... Você manda uma peça tua como presente. Tinha uma época que tinha aqueles vídeos de recebida. Eu adorava aqueles vídeos de recebida. Mas... O pessoal parou de fazer, né? Alguns ainda acho que fazem. Mas, assim... As pessoas que eu sigo, eu nunca mais vejo. A única que eu vejo que faz é a Nubia Viana. A Nubia Viana que veio para o Brasil agora. Eu vejo que, às vezes, ela faz, sabe? Com os vídeos de recebidos. Aí você manda para essas pessoas. Ela fala o arroba. Ela dá o teu Instagram. É uma divulgação boa. Eu fiz na época do Japamala. Isso há muitos anos atrás. Não sei se vocês conhecem a Juliana Góes. Deve conhecer, né? Ela é bem conhecida. Ela até foi BBB, né? E ela mora aqui em Santos. E... Nossa, mas isso... Ela não tinha tido nem filho ainda. Quando ela começou com essa linha zen. Eu acho que ela não tinha nem casado ainda. Foi quando ela foi para a Índia. Um pouquinho da lei para a Índia. Tanto que quando ela foi para a Índia, ela foi com o Japamala que eu dei para ela. De Pedra da Lua. Eu lembro até hoje. Porque eu entrei em contato com ela. Eu falei assim... Ah, eu queria te presentear com o Japamala. Porque ela estava nesse negócio de meditação. Não sei o quê. Aí eu falei que pedra que você quer. Ela escolheu a Pedra da Lua. Ela estava indo para a Índia, né? Então, ela queria a Pedra da Lua Indiana. E eu dei para ela esse Japamala. Mandei para a casa dela. E ela foi com ele para lá. Foi assim... Eu acho que foi a hora que o meu Instagram deu uma... Assim... Bombada, né? Porque ela falou... Mostrou... Mostrou... Eu lembro de como que ela fez. Ela estava no aeroporto. Eu acho que tinha chegado um dia antes de ela ir para a Índia. Ela mostrou. Falou assim... Ah, olha o meu Japamala. Daí ela colocou o meu arroba lá. Não sei o quê. E ficou falando ali um tempo. Porque ela queria um Japamala. Porque também naquela época... Até foi o motivo de eu começar a fazer Japamala. Era muito difícil você conseguir um Japamala aqui no Brasil. Principalmente de cristais. Tinha muito de Rudraksha. Que é aquela... É a lágrima de Shiva, né? Que eles falam. Que é aquela semente de uma árvore que tem lá na Índia. Então... Tinha muito daquilo. Mas de cristal mesmo. Que vem com a energia dos cristais. Tinha pouca gente. E ela queria. E aí... Deu certo. Então tem isso. Sabe? Às vezes você dá essa... É lógico que eu corri atrás. Eu entrei em contato com ela. Demorou para ela me responder. Porque ela já tinha... Na época... Ela estava beirando um milhão de inscritos. Ou um pouco menos, talvez. Então... É... Mas a gente tem que correr atrás também. Né? Não é assim. Tem que correr atrás. Eu todo dia estou pensando. Falar assim. Ah, eu faço com a moça da planta. Sabe? Assim, eu vou diversificando. Para ir ampliando, né? Meu canal. Mas... Eu acho que tudo é possível. Né? Tem tanta gente que vive de artesanato. Que vende um monte de coisa. Assim. É... Sei lá. Amigurumi. Enfeite de porta de maternidade. Eu acho que coisa para criança é um nicho bem legal. Porque as mães, quando estão grávidas, né? Elas... Principalmente decoração de quarto, né? Infantil. Elas compram o que aparece. Assim. Elas gostam. E... É para decoração também. Não sei. Eu acho que... Eu espero, né? Estou esperando. Estou investindo nisso aqui. Dê. Dê certo. Mas... É uma construção. Ou você dá muita sorte. Aquilo bomba. Ou você vai construindo, né? Passo a passo. Faz um negócio legal. É... Manda uma embalagem bonita. Manda sempre um mimo junto. Sabe? Para a pessoa gostar. Assim. Continuar, né? Comprando de você. Te indicar. É... Tem vários fatorzinhos aí que você tem que unir para conseguir ter sucesso nas tuas vendas. É... Eu não se lembro quem foi que me perguntou. Não sei se ela faz macramê. Ah, desculpa. Desculpa. Eu acabei não anotando a pessoa. Mas eu estou respondendo aí. Que eu não sei. Não dá para viver. Não estou sendo sincera. Eu vejo muita gente que vive muito bem de artesanato. Que vende muito. Que não dá conta, sabe? Ah, tem uma moça que pinta o Star. Que começou a pintar, assim. Tipo, umas coisas bem coloridas. Pega o Star e pinta. Ela vende muito o Star. É... Ah, tanta coisa. Eu acho que, assim. Você tem que também sair do mesmo, sabe? Assim que todo mundo faz. Que tem muita gente fazendo. Você tem que sair um pouco desse esquema. Porque criar, bolar coisas novas. E tentar fazer aquilo virar uma tendência, sabe? Colocar um valor naquilo. Um valor... Não estou falando de valor de dinheiro. Tentar colocar um valor na peça. Nem que seja... De energia ou de alguma... Não sei se vocês estão me entendendo. Eu, como eu trabalho com cristal, por exemplo. Eu sou apaixonada por cristal, né? Eu parei de trabalhar com japa-mala. Mas ele não sai de mim. Eu estou... Eu nas minhas peças... Até nesses cocares. Eu tenho que colocar um cristal em tudo, sabe? Assim, quando eu posso, eu coloco. Suporte de planta, eu coloco um cristal ali no meio. Eu tenho essa necessidade de colocar um cristal nas peças. Eu estou até com um multifacetado aqui. Que eu estou bolando uma peça aqui. Esse aqui, você coloca na frente da janela. Quando bate o sol, na tua casa, formam vários arco-íris. É a coisa mais linda. Um cristal multifacetado. Ele até está numa cor de laça. Então, não furta a cor, né? Então, eu tenho essa necessidade. Sei lá. Não sei se tiver, mas... Não sei... O dia que eu falar que Deus quiser vai acontecer, eu venho e conto. Mas, por enquanto, eu estou investindo. Estou sendo bem sincera, né? Vocês sabem que eu não chego aqui num momento pra agradar. Eu realmente não sei. Mas, já tive esse momento de japa-mala me vender muito. Não só japa-mala. Vendi outras coisas de pulseiras. Todas essas coisas, assim. Então, tenta, né? Eu acho que a gente tem que tentar... Se joga. Porque se a gente não tentar, aí tem que trabalhar. Tem que ir atrás. Tem que ficar tendo ideias. Tem que, sabe? Não fica numa coisa só. Isso é uma dica que eu vou dar. Ah, eu estou só no Instagram. Eu quero vender só no Instagram. Pode ser que dá certo. Pode ser. Mas, quem está começando, diversifica. Coloca no lugar... É o 7. O 7 funciona direitinho, sabe? Ele cobra... Acho que 18% de comissão, né? O Mercado Livre... O Mercado Livre tem um monte de coisa. Negócio de envio, de não sei o que. Eu não lembro agora quanto... O Mercado Livre acho que é um pouco mais. Se você não quiser ficar lá para o último, né? O Mercado Livre é uns 20 e tantos por cento que eles cobram. Mas, o artesanato, na verdade, ele te dá uma... Vamos falar assim... O material, o custo... Vamos falar o custo que você tem para fazer uma peça. Geralmente, não é alto. Aonde que pega é o teu tempo. É o tempo. Principalmente essas coisas que eu faço. O macramê demora demais. A arte e o texto mais ainda. Ela é mais trabalhosa que o macramê. Ela é muito demorada. Então, é o teu tempo. Aí, você vai ter que saber calcular o teu tempo. Que também é o tempo... O custo, né? Dias de trabalho, por exemplo. Quanto custa isso para você? Você tem que ver. Já os cristais, ele já tem um valor mais alto. O cristal não é nem tanto tempo. Ele já tem um valor mais alto. Então, se você pegar o cristal mesmo. Porque, hoje em dia, tem muita gente aí vendendo gato por lebre. Se você ficar de olho. Quando vocês forem comprar, fica de olho. Se o cristal é verdadeiro mesmo, né? Então, é isso. Espero que eu tenha passado aí alguma informação que ajude, né? E se tiverem mais alguma dúvida em relação a isso. Se eu puder responder, eu respondo. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Eu já estava para falar, né? E comecei falando sobre o gatinho. Que não tem nada a ver com o tema do vídeo. Mas é que como ontem eu fiz o vídeo falando. Só para dar um feedback do que aconteceu, tá bom? E obrigado a todo mundo que torceu por ele. Que rezou por ele, né? Por mim também, me dando força. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.